A pandemia do novo coronavírus mudou o cenário da Semana Santa em todo o mundo. Aqui no Brasil, grande parte da população comemorou a ressurreição de Cristo. E para proteger a saúde dos fiéis, muitos padres improvisaram esse ano. Algumas missas foram celebradas com a ajuda da internet. Assim como outros templos, esta igreja no bairro Tatuapé, em São Paulo, recebe milhares de pessoas durante as celebrações da Páscoa. Este ano ela está vazia, mas o padre deu um jeitinho de manter os fiéis por perto. Então foram brotando as ideias, fomos observando as ideias que foram surgindo. E nós combinamos então de trazer para próximo do altar a fotografia do pessoal. A equipe nossa de comunicação capta as imagens. E com isso a gente consegue se sentir um pouco mais todo mundo junto. Para preservar a saúde das pessoas, as igrejas estão assim, de portas fechadas. Mas os fiéis estão podendo acompanhar tudo de casa. É que por causa da pandemia, padres do mundo todo tiveram que buscar uma alternativa para transmitir a mensagem da Páscoa. Como? Com a ajuda da internet. A gente sempre valorizou a presença física. Porém, agora com este acontecimento inusitado, nós investimos mais e aceleradamente nesta comunicação que propicia que as pessoas, de uma forma virtual, estejam também presentes. Mas não foram só as igrejas que tiveram que se adaptar. O tradicional almoço em família da Sexta-feira Santa também foi diferente para muita gente. Na casa da Letícia, em Cascavel, no Paraná, a ceia foi apenas para os moradores da casa. A gente vai mostrar um pouquinho do nosso almoço. Nós gostaríamos muito de estar junto com a nossa família. Mas, devido ao coronavírus, a gente teve que fazer um almoço reduzido, né? Em número de pessoas. Mas eles também encontraram uma maneira de unir os parentes que fazem parte do grupo de risco. Oi, vó. Tudo bem? Já dormiu? A gente podia estar tudo junto, domingo. Tem que ficar sozinha. E vocês sozinhas? Pois é, né, vó? Esse negócio aí não termina mais? É difícil, é chato. Mas foi necessário passar esse período em casa. Para a proteção dela e para a nossa proteção também. Para o arcebispo de São Paulo, mais que celebrar e refletir sobre a ressurreição de Jesus, também é tempo de pensar na saúde. Essa é a nossa recomendação. O cuidado da saúde, sim, neste ano, deve ser levado muito a sério por causa da pandemia do coronavírus. E por isso, neste ano, vamos ficar mais restritos ao grupo familiar que está em casa.